Olá, eu sou o Tomás Giroto, essa aqui é a Juliette e você sabe que todo cachorro precisa fazer atividade física, não é mesmo? Mas pra Juliette aqui um simples passeio não basta, ela gosta mesmo de aventura. Então pra isso, a Álvaros vem com a gente. Vamos lá, Ju! Valeu, Álvaros! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri